Oi, pessoas bonitas! Mais um vídeo sobre relacionamento, sobre casamento, como ser feliz no casamento, como superar crises no casamento. E o tema de hoje é sexualidade cristã. Eu quero também te indicar que tu vá no meu Facebook. Quinta-feira passada teve uma live com a Tercelle e foi maravilhoso o ensino que ela nos trouxe. Se tu quiseres ainda maiores informações, tem texto também no meu blog www.leticiaintavares.com, porque depois de cada live que nós fazemos no Facebook, eu deixo os textos bíblicos que nós tratamos, eu deixo um resumo dos textos, pode te ajudar ainda mais. Aqui no YouTube também tem outro vídeo sobre sexualidade cristã. Nós sabemos o quão importante um tema é para Deus, e deve ser para nós, quando o Império das Trevas investem pesados contra o assunto. E sexualidade é algo que o Império das Trevas tem investido pesado para deturpar, para deformar, para roubar alegria, para roubar o prazer, para trazer maldições, para abrir brechas, para acabar com casamentos, para trazer frieza, para trazer desgaste no relacionamento. Mas na verdade quem criou o sexo foi Deus. Deus instituiu a família e Deus criou o sexo para o casamento, para desfrute, para prazer, para intimidade, para conexão de almas, para conexão de corpos, para que naquele momento nós nos tornássemos uma só pessoa. Porque é isso que a Bíblia diz. Deixará um homem, pai e mãe, se unirá uma mulher e serão os dois uma só carne. E é na hora do sexo, do ato sexual que isso acontece. Porque é no ato sexual que fragmentos da alma do nosso marido ficam na nossa alma e da nossa alma ficam na alma do nosso marido. A mesma coisa acontece quando se faz sexo fora do casamento ou quando se comete adultério. Fragmentos da alma da outra pessoa ficam impregnados na alma da pessoa que adulterou, na alma da pessoa que fez sexo fora do casamento. Trazendo então para dentro do casamento aqueles fragmentos daquelas outras almas. Nós sabemos que almas fragmentadas, que almas fraturadas, são realmente problemas emocionais em vista. Nós sabemos que traz dependência emocional, traz abusos emocionais. Nós sabemos que traz promiscuidade, que abre uma porta para se estabelecer uma descendência que vai viver debaixo de uma herança espiritual que os pais geraram fora do casamento ou até mesmo dentro do casamento. Porque o livro de Hebreus nos diz que o nosso leito tem que ser sem mancha e sem mácula e que Deus julgará os impuros e os adultérios. Então não é só adultério que é pecado dentro do casamento. Então há algo dentro do sexo, dentro do casamento, que Deus diz que é pecado. E o que é pecado? Eu não estou aqui para te dizer o que tu podes e o que tu não podes fazer. O que eu posso te dizer como pastora e como conhecedora da Bíblia é que tu cheque o teu coração, cheque a tua intenção, cheque de onde está vindo aquele desejo. Se aquele desejo está vindo realmente de um momento de intimidade, de desejo que tu tens pelo teu marido ou está sendo instigado por pornografia, instigado por memória, instigado por outros atos sexuais que tu já teve fora do casamento. O porquê que tu deseja isso? Se tu está na dúvida que se isto é pecado, cheque o teu coração. Porque na dúvida, não faça. É melhor. A palavra de Deus diz também que a mulher pode santificar o seu marido que não é da fé, que não tem a mesma fé que ela, que não é crente. Assim como o homem crente também pode santificar a sua esposa e os filhos são santificados através daquela pessoa que tem andado em santidade. Então o leito tem que ser sem mancha e sem mácula. Se tu é casado com um homem incrédulo, com uma mulher incrédula, coloca isso diante de Deus em oração. Procure aconselhamento na tua igreja com uma mulher, com um homem que conhece mais da Bíblia do que você. Mulheres com mulheres, homens com homens. Certo? Isso é regra. Não pode haver exceção. Ok? Mulheres se aconselham com mulheres sobre relacionamentos sexuais e homens se aconselham com homens para que não se abra a brecha. Ok? A Bíblia também diz sobre brecha que o homem e a mulher não devem se apartar da intimidade sexual a não ser por poucos dias para jejum e oração para que não sejam tentados. Isso quer dizer que um casamento aonde não há uma intimidade sexual, onde o sexo não tem sido cuidado, ele pode abrir brecha para o adultério. Não que o adultério tenha desculpas, mas pode ser uma brecha usada para o diabo, para trazer insatisfação, para trazer fantasias, para trazer depravação. Então, não. Feche todas as brechas que tu puder. Escolha por Deus. O sexo, muitas vezes, é colocado dentro do casamento ou na vida de algumas pessoas com algo tão importante que vale a pena quebrar as leis de Deus. E quem quebra as leis de Deus, peca. Porque o pecado é a quebra da lei. Então, quando tu estiveres no teu quarto, com o teu marido, vocês sendo cristãos ou um de vocês não sendo cristãos, não traga, não convide e não compactue em trazer o Império das Trevas para dentro do teu quarto. Eu conheço muitos casais cristãos que estão presos nessa armadilha. São homens e mulheres boas, têm levado uma vida decente, têm lutado para criar os seus filhos, são trabalhadores. Porém, na hora da intimidade sexual, eles acham que tudo vale. Naquele momento, eles abrem uma brecha para o Império das Trevas o visitar. Não permita que isso aconteça, porque o que é feito em escondido será vivido a destruição às luzes, na claridade, na frente dos olhos de todos. Porque o pecado sexual, ele tem a capacidade de amortecer a nossa sensibilidade espiritual. No começo, tu fica constrangido, no começo tu promete que não vai fazer mais e depois vai se tornando cada vez mais frequente. E daí tu vai achando que talvez aquilo não seja pecado, afinal de contas o teu corpo é do teu marido, o corpo do teu marido é teu e talvez isso não seja pecado, porque assim Deus fez o sexo, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o prazer. Então tu vai te convencendo, te convencendo que está tudo bem, afinal de contas não tem problema. Tu ama Deus, tu vai na igreja, tu até dizima, tu ajuda na escolinha dominical, o teu marido é diácono. Mas não, gente, sexo é um tema muito importante, porque a Bíblia diz que é um pecado contra o próprio corpo. A Bíblia diz que quando o homem se liga a uma prostituta, ele se torna uma só com a prostituta. Quando nós nos ligamos com o adúltero, nós nos tornamos um só com o adúltero. Quando isso tudo vem das almas e tu estás fazendo sexo com a alma de tantas outras pessoas junto com o teu marido, isso tudo é prostituição, isso tudo é iniquidade, isso tudo traz um amortecimento, a sensibilidade do Espírito de Deus. E nós nos convencemos que está tudo bem e quando vemos o nosso coração estar completamente endurecido e a destruição está chegando na nossa casa. Porque o pecado sexual faz com que nós venhamos a pecar contra Deus, a cair e os nossos filhos ficam sem cobertura espiritual. Nós geramos então uma herança espiritual maldita pelas nossas escolhas, pela escolha do pecado para os nossos filhos. E eles vão sofrer as consequências dessa herança. Então nós vemos muitas famílias que os filhos estão sendo destruídos por causa da prostituição, da pornografia, da promiscuidade, exatamente porque foi gerado um poder de herança maligna sobre a vida desses filhos pela vida dos pais. E como é que a gente quebra esse círculo, pastora? Como é que nós desfazemos essa maldição? O primeiro é o arrependimento, o segundo é a confissão. E o terceiro é a mudança. Mas não é fácil. Primeiro, tu tem que entender que é errado. Tu tem que querer mudar. E terceiro, tu precisa decidir por ser aquilo que Deus sonhou que tu viesse a ser. Tu tem que desejar viver os sonhos de Deus para a sua vida. Ser a versão que Deus estabeleceu para ti. Se tu desejares assim, se segurares na mão do Espírito de Deus, arranjares uma conselheira ou um conselheiro para a tua vida. Onde tu possa abrir o teu coração. Onde tu possa buscar oração. Pessoas que tenham frutos nessas áreas. Pessoas que já venceram essas áreas. Pessoas que realmente possam te auxiliar nesse processo. Então, a metade do caminho já está feito do teu lado. Do outro lado, a vitória já está garantida. Mas tu tem que decidir. Ser aquilo que Deus sonhou para ti ser. A versão que Deus estabeleceu para ti. Tu tens que decidir por Deus senão pelo pecado. Porque se tu estás decidindo ainda pelo pecado sexual, é porque o pecado sexual é um ídolo no teu coração. E todos os caminhos de iniquidade saem do coração. O problema não é o pênis. O problema não é a vagina. O problema não é o ato sexual em si. O problema é o coração. Tu tens um ídolo no teu coração. Que te leva a preferir o teu prazer do que ter prazer na lei de Deus. te socorre no Senhor. Confessa o teu pecado. Procura por ajuda. E Deus pode fazer nova todas as coisas. Eu tenho certeza. Deus está te esperando para te restaurar. Restaurar tua casa e abençoar a tua descendência. Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem no próximo vídeo sobre submissão. abençoe. Amém. 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 Obrigado.